Bem, é por aqui, mais um avião com brasileiros repatriados de Israel, pousou no Rio de Janeiro, é aquele respiro aliviado, né, que a gente também consegue trazer agora, a aeronave KC-30 trouxe 214 passageiros, incluindo idosos, gestantes, crianças, pets, também puderam ser trazidos, Gabriela Souza, direto do Rio de Janeiro, vai trazer todas as informações, diga Gabi, bom dia pra você. Bom dia pra vocês também, Carla, Sheila e a todos os nossos ouvintes, pois é, mais uma sensação de alívio, né, pra todas essas famílias, depois de 14 horas de viagem, mais de 214 brasileiros que estavam em Israel durante essa guerra, né, do país do Oriente Médio contra o grupo terrorista do Hamas, chegaram aqui no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira. Bom dia, como você disse, né, o avião KC-30, ele não fez escala e chegou às 2h41 na base aérea do Galeão, na zona norte aqui do Rio de Janeiro. A aeronave da Fábio decolou ontem por volta de meio-dia e meia de Tel Aviv, portanto, esse avião não fez parada, então conseguiu chegar aqui por volta das 2h41 da manhã. Bom, essa repatriação, né, faz parte da operação Voltando em Paz, deflagrada pelo governo federal e a gente já traz agora o depoimento de algumas pessoas bem emocionadas ao desembarcar aqui, né, porque após dois anos morando em Israel, para fazer o ensino médio, a estudante Clara Rosenblitz, de 17 anos, fala agora como é a sensação de voltar para o Brasil depois desse pesadelo. Eu estava lá em Israel, a situação estava bem tensa, porque assim, um dia só, tocaram tipo assim, 7 vezes o alarme de bombas, então a gente teve que ir 7 vezes para o búnker, Então, é assim, realmente muito difícil e dormir com barulho de bomba também é impossível, né, eu não dormia. O terror psicológico que existe, que foram esses últimos 5 dias, tipo, eu não estou bem, tipo, eu cheguei na minha segunda casa, na minha primeira casa, o que for que seja, que a gente fica bem, não vai ser de uma hora para outra, mas com certeza é um alívio, é uma sensação de, tipo, a felicidade, mas tipo, tá, tudo bem, eu fiz o que eu deveria fazer por agora e, quando der, a gente volta. Israel está vivendo uma coisa muito nova, infelizmente, a última vez que aconteceu isso, a primeira vez foi na guerra de Yom Kippur, há 50 anos, então, a gente foi transferidos para o hotel, que tinha muito mais segurança, tinha mais gente, a gente se sentiu muito mais cômodas e confortáveis. Como é que você está, a sensação agora, alívio? Alívio? Alívio, assim, total alívio, assim, respirando o ar do Rio de Janeiro, alívio, mamãe. E você, mãe, como é que você está? Eu estou aliviada também. A sensação agora de ver a filha? É o paraíso na terra, é muito difícil, é muito difícil mesmo, você ficar aqui sem saber o que está acontecendo, só fazendo o telefone, é muito difícil. É, esse foi o relato de vários brasileiros e brasileiras, no caso, que pousaram aqui depois de terem saído ali de Tel Aviv, e agora sim a gente escuta o relato da estudante Clara, de 17 anos, que estava lá fazendo o ensino médio e também deu um depoimento bem emocionado ao chegar aqui no Brasil. É, eu estava lá em Israel, a situação estava bem tensa, porque assim, um dia só, tocaram, tipo assim, sete vezes o alarme de bombas, então a gente teve que ir sete vezes para o bunker, então é assim, realmente muito difícil. E dormir com barulho de bomba também, impossível, né, eu não dormia. É, esse foi o relato da Clara, né, da estudante, de outras brasileiras que chegaram aqui e reencontraram suas famílias, e além, né, dessas 214 pessoas, o voo que chegou na madrugada desta quinta trouxe também três gatos e um cachorro. Segundo o Itamaraty, os brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher, né, um formulário de inscrição disponibilizado ali pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Portanto, em coletiva de imprensa, o Itamaraty também informou que os idosos, grávidas e crianças são os três grupos prioritários nesse processo de repartriação. Até o momento, mais de 400 brasileiros já chegaram repatriados aqui ao Brasil.